A CIDADE NO BRASIL 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 A TINTA AUTOMOTIVA POR CIMA DELA TINTA OLHE ME DÁ UM FRESCOR ME DÁ UMA ILUMINAÇÃO ME DÁ ALGO PRAZEROSO MESMO E É ISSO QUE ELA ME TRANSMITE ALÉM DA MATÉRIA É EVIDENTE QUE TEM O TRABALHO SEM A MINHA MATÉRIA EU TAMBÉN NÃO CONSIGO É UMA COISA TOTALMENTE DIFERENTE DO AUTOMOVEL EU REMOVO A TINTA DESES CARRO QUANDO VOCÊ ESTÁ COM O PRODUTO QUÍMICO EM CIMA DAQUELA CHAPA DAQUELA LATARIA RASPANDO AQUILO PRA TIRAR AQUELA MATÉRIA PRA VER A CHAPA COMO ESTÁ É QUE VAI APARECENDO MATÉRIA SOB MATÉRIA PINTURA SOB PINTURA ENTÃO ATÉ RASPAR TOTALMENTE DA UMA FORMA UM MATERIAL UMA TESTURA ASSIM COMO SE TIVESSE MUITA MATÉRIA E NORMALMENTE TEM ENTÃO A GENTE RETIRA TODA AQUELA MATÉRIA PRA COMEÇAR DA CHAPA NAVAMENTE EU FAÇO O CONTRÁRIO NAS MINHA CELA EU PONHO MATÉRIA Música Minha mãe não queria que ficasse na rua Ela trabalhava Meu pai era cabeleireiro Mas era um dançarino Ele gostava de dançar tango Era muito bom E minha mãe era manicure Minha infância e adolescência Foi aqui nesse bairro Nesse vale Cresci ali nos campos de futebol É, fui fazer mecânica de automóvel Mas dentro da mecânica de automóvel Começou a me despertar Essas pinturas Eu só ficava nas sessões de pintura Enfim A pintura acho que tá comigo já Desde muito tempo Tá encalacrada Mas tem uma coisa interessante Porque eu trabalhava numa concessionária Porque eu trabalhava numa concessionária Willis Era garoto E essa concessionária Ela competia corridas de automóvel E o que mais me fascinava E o que mais me fascinava Era tá pintando esses carros Que iam correr E assim acho que eu fui sentindo esse prazer De pintar carro ali Nesse momento Eu não tinha o que? Eu não tinha 18 anos Depois de um tempo eu fui estudar Porque eu já tava com o saco cheio Eu tinha estudado o Senai Era um técnico em motores Era um especialista em suspensão Sabia tudo Já tinha alinhado direção de vários carros de corrida Sabia tudo sobre o sistema Eu ganhava uma mixaria Eu era um bom desenhista mecânico Mas me parecia que ali faltava um pouco de vida Então a arquitetura me parecia uma liberdade E um aprendizado também legal Eu fui estudar desenho de arquitetura Um cliente dessa empresa que eu trabalhava A gente que era um engenheiro E eu dizia a ele que tava meio revoltado Ele me viu muito nervoso Trabalhando no carro dele E eu disse pra ele Que já tava estudando desenho de arquitetura Projeto só há dois anos Fulano Vai lá no meu escritório fazer um teste E eu fui Ele me deu uma plantinha de uma residência Desenvolvi a plantinha E ele me contratou Ganhando o dobro do que eu ganhava Pô Isso pra mim foi uma conquista, né? Porra Quer dizer que valeu a pena eu ter estudado E o que é legal É que o arquiteto principal que era meu chefe Ele tinha uma questão com a contemporaneidade Com essa coisa da arquitetura contemporânea E isso foi me despertando o que era contemporâneo, né? Isso nos anos 70 E isso foi que foi minha busca Nos muros, nas pinturas das paredes, nos portões Já tem ali elementos da minha pintura Olha essa caixinha do correio Isso é uma composição, né? Isso é um quadro, né? Ó Isso é um quadro, né? Ó Quer dizer Quem consegue ver isso? Ninguém, né? Só quem Tá com o olhar apurado Eu não pinto isso Eu não retrato Essas casas nem nada Mas eu extraio delas elementos formais E cromáticos Pro meu trabalho É simples Olha aquele portão Olha lá Tinta pintada E a parte enferrujada Tá descascado Tá aqui Não precisa ir muito longe, entendeu? Tem a parte branca Tem a parte descascada Então O descascado O ferrugem é a memória do portão Aqui tem cor Aqui tem matéria Olha aqui Aqui tá desbotado Ele tá queimado Mas você vê Se isso fosse repintado É claro que ele estaria mostrando também Elementos da pintura Que eu faço O que eu quero dizer Que o portão Por estar abandonado Ele tem uma composição Estrutural bonita Os muros, olha Tá vendo? Meu Tem uma memória lá Do tijolo Da composição Do tijolo Que tá lá embaixo Tem essa parte de fora Tem a parte branca Tem a parte azul Tem a tinta Então você vê Que tem uma memória forte Que foi Que tem uma memória forte Que tem uma memória forte Tchau. Eu ponho essas linhas e vou pintando por cima, então na primeira distribuição dessas linhas, que eu faço com fita crepe, já encontro ali, já encontro uma relação com o automóvel, porque a fita crepe é onde ficam essas marcas e é essa fita que fica a memória da tela, então fica a memória da primeira cor, fica a memória da tela ali, crua. Tchau. Ainda não está pronto, ainda estou no processo, aí começam as minhas questões, entendeu? O que está bom, o que não está? E quando eu achar que está pronto, já não é mais meu. Aí o tempo foi passando, eu comecei a perceber que tinha um segmento de pinturas de moto e tudo mais, de automóvel e tudo mais, no final dos anos 70, começo dos 80, que eu montei a minha primeira oficina. Então, nessa primeira oficina, eu peguei todo o meu dinheiro, montei a oficina junto com o irmão, esse que faleceu, e ali eu comecei a minha vida de pintor, então eu pintava moto, eu pintava tudo, porque eu acreditava que isso ia me dar a condição de sustentar a minha família e de estudar. O primeiro vestibular que eu fiz, eu passei em oitavo lugar na Faculdade de Belas Artes, mas o fato da minha mulher estar grávida e nós já estarmos em conflito de relacionamento, eu fui passando, eu cancelei e esperei. Quando teve o novo vestibular, eu fui e fiz um novo vestibular na Faculdade de Belas Artes, passei em vigésimo, falei, bom, agora é o seguinte, a mulher pode me abandonar, os filhos podem ficar embora, pode ser os cambau, eu não saio da escola. Minha mulher me abandonou no segundo ano da faculdade, e aí foi punk, foi aí que eu me envolvi com drogas pesadas, me envolvi com um monte de coisa, andava armado, a vida não tem mais sentido pra mim, andava armado não porque eu era malandro, porque era coisa assim, andava armado porque eu tava aí pra qualquer parada, a vida não tinha mais sentido, porque eu não casei pra separar, casei pra ter uma família. Eu fiquei com a febre do rato, ninguém dizem aí, entendeu? Porque a vida vai te levando a, você fala, pô, eu tenho que viver, tenho que sobreviver, mas eu superei, saí por cima, fui, me formei, saí de lá premiado, com um monte de amigos, minha filha cresceu, tá linda e ninguém sentiu minha falta. Dessa distância é cor, é cor, né, que você veja a composição, são muitas cores, olha aquele que sobrado rosinha, pô, esse rosinha tá na minha tela lá na galeria, tem uma igrejinha logo ali, que tem um cinzento também branco, pô, é uma cor linda, sabe? E são as coisas que eu vou buscando, olha lá o violeta ali em cima, junto com o mostarda, e é daqui que eu vou tirando meus elementos da pintura. Depois que eu me formei, eu já achei que, bom, agora que eu me formei, eu sou bababã, eu sou fodão. E comecei a ficar um cara muito arrogante, prepotente naquilo que eu já fazia. Então, como era um movimento dos anos 80 de pintura automotiva, que era muita gente, vinha muita gente me procurar. Era pintura especial, era comigo mesmo. Então, acho que eu sempre soube lidar com as cores, porque mesmo essas pinturas dos anos 70, é, final dos anos 70, começo dos 80, tudo, são pinturas bonitas até. Só que, por causa da arte, esse momento da minha vida era angustiante, porque, cara, você não sabe o que é chegar, né, um indivíduo que mal sabe falar. que mal sabe se vestir, encostar uma picape na porta da oficina, no pescoço dele, um milhão de dólares de correntinha, no pulso, dinheiro que não acaba mais, com as calças arregaçadas, camisa aberta, fedendo, e querendo fazer uma personalização. Ah, bicho, esses caras sofriam comigo, né, porque eu não tava ligando pro dinheiro deles. Você viu, hoje aqui, sete, dez da noite, sete, quinze da noite, encosta um cara pra fazer um orçamento? Não me interessa, nem saber quem é ele, com a Honda dele, de última geração. Aliás, o que que tinha pra fazer naquela Honda, hein? Para-choque. Para-choque, quer dizer que um cara desse, que tem um veículo, olha só, cara, se liga. O cara tem um Honda, que ano é, né? 2007. 2007, Honda do cara, encosta aqui, sete e vinte da noite, porque ele vê aberto, pra fazer orçamento, pra pinturinha do para-choquinho dele. Ah, porra, bicho, é um saco. Eu não tenho paciência pra atender um cara desse, por todo o dinheiro que ele tem, e não é isso que me interessa. Aí, quando eu achei que eu tinha que me dedicar mais à arte, eu falei, bom, então vamos transformar a oficina num projeto de trabalho do dia a dia, do cotidiano, um trabalho mais produtivo, porque assim eu não preciso ficar esperando, gente ficar me esperando pra falar com o artista. Eu sempre fui muito habilidoso, eu entrei na filosofia sem querer, porque eu falei, pô, o que o cara pensava pra pintar essa pintura, pra fazer essa pintura? Claro, ele pensava estética, ele tinha um pensamento que levava a ele, era o conhecimento, e era isso que eu precisava saber. E fui estudar com o Paulo Pasta, e fiquei três anos com o Paulo Pasta, e o Paulo foi a grande figura da minha vida. De vez em quando ainda conversa, porra, Paulo, eu tô com uns problemas assim. Como eu tive um problema recentemente, bem engraçado isso, eu liguei pra ele, falei, Paulo, porra, eu tô desesperado, minhas telas tão rachando tudo, cara, e eu não sei o que eu faço. Eu já mudei as ceras, eu já mudei as tintas, eu já fiz tudo, Paulo, e eu não sei o que que faço. Ele falou, ô Zé, olha, precisa ver bem essa cera, se ela não é batizada com parafina, cara, porque isso com a parafina racha tudo. Eu falei, não sei, Paulo, já mudei cera, já mudei tudo, já fiz tudo, não sei o que eu faço. Ele falou assim, ô Zé, é difícil essa hora, né, parece que a gente tá sozinho no mundo. Então, eu trabalho assim, é uma solidão, né, sou eu e a tela, os pincéis e a tinta, e eu preciso resolver. Então, nesse embate de solucionar o trabalho, solucionar a pintura, é difícil você estar numa oficina funileira com lixadeira, dando porrada e tal, e telefone, atendo todo mundo, e eu pintando, sabe? E quando eu tenho que solucionar alguma coisa, eu ponho o fone de ouvido, ponho a máscara, ponho tudo e fico lá trabalhando. E quando eu tenho que solucionar a pintura, eu ponho o fone de ouvido, eu ponho o fone de ouvido, eu ponho o fone de ouvido. Agora, na questão do geométrico, eu não sei, cara, eu fui projetista de arquitetura há 10 anos. Tudo aqui é muita cor, cara, sou eu, né, essa oficina sou eu. É tão bacana, sabe, que eu penso que fiz um trabalho de pintura, fiz uma tela, e que essa tela vai, vou colocá-la no mundo, e que ela vai tornar o mundo mais bonito. Eu acho que é uma coisa afetiva. Eu preciso dessa afetividade com a chapa, porque foi dos automóveis que me pagaram a minha faculdade, os automóveis que pagaram a escola dos meus filhos, os automóveis que me ajudaram a viver, e os automóveis que me ajudam aqui até hoje, cara, por isso que nós estamos aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.